Silvia, recebemos hoje de manhã, o governador Reinaldo Caiado e eu, o nosso moncharifado da SES, 136 mil doses, sendo que 49 mil dessas doses serão destinadas à primeira dose e o restante à segunda. A parte da Fiocruz para complemento daquelas de janeiro, né, as segundas doses, e a da Coronavac, as que são um pouco mais recentes. Mas já é uma felicidade para a gente, porque possibilitaremos avançar mais de 49 mil pessoas, né, idosos, né, grande parte, 30% profissionais de saúde que ainda faltam, né, os fisioterapeutas, alguns técnicos de enfermagem, psicólogos, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos também, né, de balcões de farmácia, que são trabalhadores da saúde também. E também 5% das forças de segurança, salvamento e profissionais do sócio educativo. Ismael, eu vou entrar num detalhe com você, porque eu sempre estou tentando trabalhar na minha cabeça como cidadã, que ainda espera um dia chegar a minha hora da vacina, mas, cara, todo respeito a todo mundo que precisa e merece nesse momento. Ismael, a Grécia conversou com a gente, ela que é representante da Prefeitura de Goiânia, sobre a questão dos insumos, né, até do repasse do Estado para os municípios e, sucessivamente, do Ministério da Saúde para os senhores. Essa questão da falta de insumos, o Estado foi comunicado sobre isso? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque o governador já tinha deixado claro, assim, uma expectativa de vacinar todos os idosos até o final de abril. E a Grécia deixou claro que Goiânia, ou seja, que faz parte, claro, do Estado, né, como a capital, não vai conseguir, em média, aí umas quatro semanas para imunizar todos os idosos, se tudo correr bem nessa entrega das vacinas. Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, nós recebemos ontem à noite essa informação, se vir, sobretudo do Instituto Butantan, que eles não receberam um insumo farmacêutico ativo, de forma que eles paralisarão a fabricação de vacina. Ficando somente a Fiocruz. Obviamente que é uma notícia muito ruim para a gente, né? A Fiocruz recebeu, sexta-feira de semana passada, o insumo, e ela continua produzindo em cerca de 900 mil doses por dia. Agora, ter a ausência do Instituto Butantan nisso, né, cai pela metade a capacidade. Então, eu estava numa boa expectativa de ampliarmos, mais do que duplicarmos a vacinação, vamos, aparentemente, ficar no mesmo patamar de velocidade, que é uma velocidade aquém do que gostaríamos. Vamos esperar agora, essa semana, se o Butantan recebe o insumo. Se receber, ele volta com força máxima. Se não, ele nos informou que só tem mais uma remessa a ser entregue com os insumos que eles têm. Vamos orar para que dá tudo certo, né, que nesse momento está faltando também a oração das pessoas. Como é que o senhor, secretário, está lidando com o restante do Estado, todas as cidades do Estado, no que diz respeito a essa, parecendo que não está vacinando todo mundo, nessa lista de prioridade? Porque muita gente vem à internet denunciar que vem muita vacina para o Estado, o Estado não está vacinando. Fernando, eu queria que o senhor, como autoridade máxima, explicasse para o público. Silvia, nós recebemos todas as doses e imediatamente distribuímos para os 246 municípios. Hoje mesmo, recebemos na parte da manhã, os caminhões já estão na estrada e já tem município que já recebeu dose, inclusive. Então, a gente não segura nada de dose. Agora, infelizmente, tem alguns municípios que estão fazendo a vacina e não estão registrando no sistema. E aparece para a gente como se não tivesse feito, ou seja, como se tivesse em stop. Isso é muito ruim para o planejamento nosso e para o controle. Hoje de manhã, tivemos a reunião com os secretários municipais e também com todos os prefeitos. O governador Ronaldo Caiado também teve a sua fala na reunião, no sentido de pedir que os prefeitos e os secretários municipais, eles se empenhem no sentido de registrar essas vacinas. E eu, particularmente, pedi que fizessem um mutirão de hoje até domingo, para que na segunda-feira o nosso cenário seja mais próximo da realidade com registro. Porque nós entregamos aproximadamente o suficiente para vacinar 11% da população e só tínhamos 6,8% até ontem. De ontem para hoje, com o que a gente tinha conversado ontem, eles já avançaram com esse preenchimento 7,5% e muitos secretários se comprometeram que vão fazer esse mutirão para que possam lançar as fichas das vacinas feitas.